Olá, meu amigo e minha amiga, seja novamente bem-vindo a mais um vídeo aqui do nosso canal. Nesse canal, eu vou direto ao ponto para você. Os aposentados e pensionistas querem saber se o 13º salário também vai ser antecipado em 2022. Nós entramos em contato com o Conselho da Previdência, falamos com o Natal Léo. Ontem, entramos em contato com o ministro Onyx Lorenzoni, que toma conta da pasta do Ministério do Trabalho, Emprego e Previdência. E também falamos com o secretário-geral, Leonardo Rolim. A resposta foi contundente. O governo não antecipará o 13º para este ano. Soltou uma nota técnica, inclusive foi objeto de matéria em um jornal. E eu vou trazer aqui e fazer a leitura em conjunto com você. Confere a matéria aqui comigo. Vem cá. 13º salário do INSS não pretende antecipar o pagamento para aposentados e pensionistas. O Ministério do Trabalho e Previdência afirmou que não há previsão de antecipação do 13º salário, como ocorreu em 2020 e 2021. Mesmo com o aumento de casos de Covid-19 com a disseminação da variante Omicron no país, o governo federal não pretende antecipar o pagamento do 13º salário aos beneficiários do INSS em 2022. Nos últimos dois anos, em 2020 e 2021, o abono foi antecipado para abril e maio e junho, respectivamente. A medida foi adotada para minimizar os impactos provocados pela pandemia do novo coronavírus nesse público. Esse adiantamento foi apontado pelo Ministério da Economia como uma ferramenta para estimular a economia em meio à crise sanitária. No entanto, este ano, apesar da preocupação com o impacto da alta de casos de Covid-19 na economia, a gratificação para aposentados e pensionistas não deverá ser paga mais cedo. Não há, no momento, previsão nesse sentido, afirmou o Ministério do Trabalho e Previdência em nota. A pasta explica que o pagamento do abono está disciplinado pelo Decreto 10.410 de 2020 e a segunda parcela, com diferença, mais o Imposto de Renda será paga em novembro. Quando ocorre alteração nessas datas, é por necessidade do momento, como foram os casos de 2020 e 2021. E depende de decreto presidencial, foi o que afirmou o Ministério. Décimo terceiro salário do INSS. O décimo terceiro salário do INSS é pago a 36 milhões de brasileiros que recebem auxílio-doença, auxílio-acidente, aposentadoria, auxílio-reclusão, pensão por morte e os demais benefícios administrados pelo Instituto. Com exceção do BPC, que é o Benefício de Prestação Continuada, que não tem direito ao décimo terceiro salário, por ser de caráter assistencial. Já falamos muito dessa pauta do projeto de lei que trata do décimo terceiro salário para BPC e LOAS aqui para vocês. A Previdência Social, como o próprio nome diz, é uma instituição para abarcar a sociedade e melhorar a qualidade de vida das pessoas. A intenção da antecipação é ajudar os aposentados que estão fora do mercado de trabalho e necessitam desse dinheiro para custear sua vida. Explica o advogado trabalhista Ruslan Stutt, sócio do escritório Stutt Advogados. Para ele, além de auxiliar os beneficiários, a antecipação impacta diretamente o comércio e movimenta a economia. A liberação para adiantar o décimo terceiro salário certamente é um valor considerável para a economia, foi o que avaliou Stutt. Com isso, os segurados deverão ter o pagamento no calendário normal com a primeira parcela do décimo terceiro salário paga de 25 de agosto a 8 de setembro e a segunda parcela de 24 de novembro a 7 de dezembro. É o que ficou definido. Então, para que vocês entendam, nesse ano não há qualquer previsão de antecipação do décimo terceiro salário. O que se luta por parte dos aposentados é o pagamento do décimo quarto salário até março, falta aprovação na CCJ da Câmara dos Deputados. O objetivo para você é que continue pressionando para que o pagamento do décimo terceiro ocorra que esse dinheiro vai ajudar muito a economia. Correto? Beijo no coração e até o próximo vídeo.